Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Ele nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809 em uma cabana no condado de Harding. A família participou de uma igreja batista que tinha normas morais em oposição à bebida alcoólica, dança e até escravidão. Lincoln tinha 9 anos quando sua mãe faleceu ao ingerir leite contaminado pela toxina da planta serpentária branca. A irmã mais velha, Sarah, que cuidou dele até seu pai se casar novamente. Ela morreu aos 20 anos ao dar à luz ao notimorto. Criada em uma família humilde, ele era lenhador e foi autodidata e se tornou advogado. Lincoln participou da guerra contra os nativos Black Hawk como capitão. Após o conflito, iniciou uma carreira política como parlamentar por 8 anos. Ele deu origem ao Partido Republicano. Em 1858, Lincoln perde a eleição para o Senado. Apesar da derrota, ele conquistou reputação nacional, o que lhe valeria a nomeação republicana para a corrida presidencial em 1860. Como presidente, ele faz do Partido Republicano uma forte organização nacional. Lincoln se casou duas vezes e teve quatro filhos. Ele foi assassinado no Teatro Ford em 14 de abril de 1865 em Washington por John Wilkes Booth, ator teatral. Ele era simpatizante dos confederados contra Lincoln e fortemente contrário à abolição da escravidão nos Estados Unidos. Lincoln já era um radical confederado reconhecido como um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos pela sua capacidade de liderança nos momentos mais difíceis da história do seu país. Lincoln aboliu a escravidão e sobrepôs a autoridade da União aos Estados, ideias presentes respectivamente na 13ª e 14ª emendas à Constituição. Fica aqui registrado uma de suas frases em discurso. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o canal do meu professor de história que fala sobre vários assuntos parecidos com esse. E até o próximo vídeo!